E aí pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, o simbionte apareceu, o simbionte deu as caras e Venom já começou as suas publicidades oficialmente. O primeiro tease trailer foi divulgado, tease trailer, ou seja, é um trailer curtinho, porque o tease é aquela coisa bem curtinha mesmo, o tease trailer é aquele mais curtinho que ainda não chega a ser um trailer, e tem o trailer e o trailer é estendido, mas a gente vai falar do tease trailer que saiu hoje, depois você der o like aqui embaixo, clicar naquele sininho que vai te informar toda vez que tem vídeo novo por aqui pelo canal, logicamente se inscrever se ainda não for inscrito e comentar, porque o seu comentário vai virar prêmio no comentário premiado, tá bom? Então, depois de tudo isso feito, vamos começar o comentário sobre Venom, que está sendo uma das apostas da Sony não precisar ser vendida, ou fazer uma junção aí com outro preso, uma fusão e tal, e está chegando muito cheio de expectativas. É um trailer que traz um caráter ali de suspense, você vai ver no trailer uma coisa tensa, uma coisa muito densa, forte, com momentos ali de perseguição, com momentos ali de dúvida do Eddie, com momentos de ação, com perseguição de carro, com corrida de moto, corrida numa floresta, e o próprio Venom aparecendo ali de forma líquida, dentro de um tubo, né, num laboratório. É a única parte que o Venom aparece. Depois disso, só no cartaz final, encerra o vídeo. E também tem uma cena muito incrível, muito, até vamos dizer assim, aterrorizante, que deu pra arrepiar, que é quando o Eddie Brock começa a ter um surto ali, numa cama, acho que é uma cama de hospital, de um laboratório, e começa a parecer possuído. Lembra muito aqueles filmes de terror, que tem possessão do demônio, alguma coisa do tipo. Mas, o cara tá ali se debatendo, aquela coisa toda, bem aterrorizante mesmo. E aterrorizante mostrou que o Venom tá vindo com força, que ficou muito bem. Não apareceu ainda nada sobre o Peter Parker, nem sobre o Carna Ficina, muito menos sobre a namorada do Venom, a Venom moça, a Venom fêmea. Não sei como é que eu posso chamar ela, mas eu gosto de chamar ela de Mulher Venom. Tudo bem, tudo bem. E também, ainda não apareceu o Eddie Brock vestindo o Venom. Aquele Venom que a gente já viu, como é que vai ser, aquela coisona, aquele bocão, aquela coisa toda, como já anunciado nas artes. Entendeu? Agora vamos esperar pra ver o que é que vai vir aí à frente. Com certeza, daqui a pouquinho tem um trailer, e a gente vai vendo e sabendo todas as notícias de bastidores, e passando pra vocês. É isso aí, por enquanto. Mas a gente pode voltar a qualquer momento. Todo mundo já passou por algo na vida. O fim de um relacionamento. Seja o que for, você era de um jeito. E agora, você é diferente. Todos temos problemas. Nossas dúvidas. Nossas dúvidas. Nossos próprios... Demônios. Demônios. Transcrição e Legendas Pedro Negri